O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, defendeu novas normas para lidar com o abuso de poder em eleições. A declaração acontece logo após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmar que o PCC, o primeiro comando da capital, teria orientado o voto para o Guilherme Boulos no segundo turno da capital paulista, sem mostrar nenhuma evidência sobre essa alegação. Isso no dia da votação, é um absurdo realmente. Vamos ver o que o Flávio Dino tem a falar sobre isso agora no Plantão do Meteor. Vamos lá, vou chamar a Day Oliveira aqui na tela, o arroba da Day está aqui, arroba daianejoliveira. A Day está hoje vestida de forma muito alegre, muito colorida, a gente gosta também. Como você está, Day tudo bem? Já conta aí para nós que, de fato, esse foi um absurdo aí nas eleições de São Paulo, né? Isso, eu estou bem. Muito obrigada, Lúcia, contestando com o Fred Kruger aí, inclusive. Eu tenho até as garras do Fred Kruger aqui, ó. A gente tem um Flávio Dino que ele precisou se posicionar em um momento em que a Carmel Lúcia não faz isso. E eu comecei, inclusive, a sentir falta do Alexandre de Moraes à frente do Supremo Tribunal Federal, porque do Tribunal Eleitoral, perdão, do Superior Tribunal Eleitoral, porque a gente precisa, sim, de uma pessoa de um pulso mais firme diante de algumas atrocidades que a gente percebeu em 2018, foram repetidas em 2022 e, novamente, foram repetidas agora em 2024 nessas eleições municipais. O que a gente tem aí, né, que é muito grave? O Tarcísio, ele convoca a imprensa e, em um momento, no dia das eleições, com as urnas abertas, mais ou menos por volta de meio-dia, uma hora da tarde, ele faz graves relações, né, de que o Guilherme Boulos, o candidato Guilherme Boulos, seu adversário, né, nessa disputa política ali, porque era adversário direto de Nunes, teria ligações com uma facção criminosa, que é o primeiro comando da capital, o PCC, e isso, né, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de comprovação, apenas fala isso. De alguma forma, sim, isso pode ter interferido diretamente na eleição, mas é um crime, isso é uma tremenda, no mínimo que a gente vai falar, irresponsabilidade, e o Tribunal Superior Eleitoral, ele precisava, ele, inclusive, teve ali uma notícia-crime que foi enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, que é comandado nesse momento pela ministra Carmen Lúcia, mas a Carmen Lúcia, durante todo um período, como a gente viu com o Pablo Massal, ela chamou a atenção dos tribunais regionais eleitorais, ela chamou a atenção dos delegados eleitorais, mas pouco se fez, efetivamente, para coibir tanto fake news, quanto violações, quanto cadeiradas, e esse tipo de atitude que o Tarcísio de Freitas teve foi uma cadeirada, literalmente, na candidatura do Boulos, né? E eu vou te pedir, por favor, Lúcia, para colocar a ouvida que traz justamente a primeira reação do Flávio Dino diante disso, que ele foi para as redes sociais fazer um comentário, que é muito importante. O ministro do STF, Flávio Dino, mandou uma indireta em suas redes sociais nesta segunda-feira ao governador Tarcísio de Freitas, após ele afirmar que o PCC estaria orientando votos para o candidato Guilherme Boulos. O psolista entrou com uma ação judicial por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação contra Tarcísio. Dino listou as práticas que podem motivar uma ação de investigação judicial, mencionando o uso indevido de poder econômico e de autoridade, além da manipulação de meios de comunicação em benefício de candidatos ou partidos. Para ele, essas atuais formas agravadas por inovações tecnológicas e culturais exigem reflexão, elaborações normativas e atividade jurisprudencial. Está aí. Pois é, e aí, né, nessa rede social, o Dino diz que é um desafio para o Brasil a persistência sobre novas formas de antigos problemas regulados pela Lei Complementar de 64 de 1990, que é o uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridades ou utilização devida de veículo ou meio de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. E é exatamente esse ponto que a gente sabe, né, existe sim a lei, né, que o Flávio Dino fala, é a lei da ineligibilidade, e ele está ali falando sobre uma lógica de regulamentação ali dos poderes, do uso desses poderes, porque, de fato, né, tem a forma tradicional de abuso desses poderes, é aquela forma que a gente já conhece, né, que é chamar a imprensa, mas a gente também está esquecendo outros mecanismos que, nessa vez, foram mecanismos digitais. Com a tecnologia, com a modificação das estruturas, você tanto chamar a imprensa, mas também vincular, através de redes sociais, através de campanhas, esse tipo de fake news é uma... traz um prejuízo muito grande para a campanha dos adversários, né, para quem não lembra o que o Tarcísio fez, apesar de ter sido recente, vou te pedir, por favor, Luz, para trazer a matéria do UOL, que traz, né, um pedaço da fala do Tarcísio durante essa entrevista. Por favor. Houve interceptação de conversas, né, de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, por isso que vai ter que ser emanado assim. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? em São Paulo? Em Rússia. Ele não apresentou provas. Não apresentou provas. Exatamente, mas ele foi, né, com toda a imprensa dizendo que o Boulos, ele teria sido o candidato que o comando da capital, o primeiro comando da capital, era, orientava a votar. Isso é um absurdo. Sim, não apresentar provas. A gente tem também, inclusive, durante toda a campanha do Nunes, várias denúncias de que o Nunes é que teria um esquema de, ligado ao primeiro comando da capital, com um esquema de transporte público. São acusações, são violações, o Ministério Público está com investigações em mãos sobre essa denúncia, que é uma denúncia muito grave, né, que o Tarcísio fez para o Guilherme Boulos, além da queixa-crime que o Guilherme Boulos fez. A gente tem aí uma declaração também recente da Carmen Lúcia, que disse que o Tribunal Superior Eleitoral, né, quem ela está à frente no momento, que vai haver uma resposta jurídica, e a afirmação dela foi que o que a Justiça Eleitoral faz é apenas dar cumprimento à lei. Quem pratica qualquer ilícito no dia da eleição, antes ou depois, responde juridicamente, será dada juridicamente. Foi a resposta dela sobre o que vai acontecer com o Tarcísio a partir do momento que houve ali o processo de uma acusação tão grave para com o Guilherme Boulos. O Boulos também, ele fala, né, que foi uma tentativa gravíssima de tentar influenciar os resultados das eleições de uma forma nunca vista no estado de São Paulo, e é verdade, nunca se viu um governador descer a este nível, se aproximar tanto do que o Bolsonaro em si já faz, né, esse tipo de jogada de fake news, de informação imprecisa, de informação solta, é muito da linha do que o bolsonarismo é, e olha que eles se dizem moderados, isso é, inclusive, complicadíssimo. É o que a gente vai esperar agora. Oi, Lúcia. Vamos ouvir o Boulos? Vamos, por favor. ...como essa, ao lado do seu candidato, que é o meu adversário. Gente, olha a gravidade e o nível que a gente está chegando. Passaram de qualquer limite. É o desespero, né, porque sabem o que está em jogo nessa eleição. Porque é inacreditável, isso já está na imprensa, essa declaração absurda, criminosa, do governador do estado, e vamos entrar com todas as medidas imediatamente, usando máquina pública, na voz do próprio governador, ao lado do candidato dele, inventando uma mentira uma hora da tarde do dia da eleição. É um absurdo mesmo, né? É um absurdo, porque isso tem um potencial de influência muito grande, né, Day? Isso. E a gente tem, no próprio dia que aconteceu essa declaração, bem lembrado, né, que o Boulos traz, que o Nunes estava ao lado do Tarciso durante essa declaração, de que ele estaria envolvido com o PCC. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo desmentiu o próprio governador, desmentiu o Tarcísio, e disse desconhecer esse suposto, essa notificação, esse salve aí do PCC pedindo votos para Boulos, disse desconhecer qualquer tipo de relatório da inteligência, que não tem nada oficializado com nenhuma informação, com esse tipo de informação específica de que havia, haveria, já houve um pedido ali de votos para o Guilherme Boulos ligado ao primeiro comando da capital, ligado a qualquer tipo de facção criminosa. Então, é uma conduta absurda essa conduta do Tarciso, né, que é dos republicanos, que é um bolsonarista moderado. Eu gosto muito de pontuar que tipo de bolsonarismo é este, porque o bolsonarismo, ele não pode ser moderado. Se o bolsonarismo, se está ali enfrentando com o fascismo, ele não tem como ser moderado. E é o ponto, né, o cúmulo de fazer esse tipo de jogada, de uma jogada tão baixa, suja, leviana, para atrapalhar ali o seu opositor, né, já mostra muito o que o Tarciso é. E o que a gente vai esperar, inclusive, em 2026. Então, a gente espera um tribunal superior eleitoral e os tribunais regionais eleitorais mais assertivos, mais aguerridos, porque a gente não vai enfrentar pouca coisa por aí, não. Eu realmente não acredito nisso. Então, a gente tem aí o Flávio Dino, que certamente vai, não só o Flávio Dino, mas os outros ministros, certamente vão tentar, de alguma forma, cuidar para que a gente tenha aí um processo melhor, mais igualitário, mais justo nas próximas eleições. Pelo menos é o que a gente espera, né? É o que a gente imagina que vai acontecer diante desse case que foi terrível, patético na eleição deste ano. Está na hora de, está na hora realmente do judiciário tomar as rédeas dessas situações, né? A gente vê vários processos aí contra o Bolsonaro sendo arrastados. A gente espera logo um, 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 ter aberto uma investigação em relação a isso, levado ao Ministério Público, enfim, ele poderia ter feito várias coisas, mas uma declaração no dia da eleição, ao lado do candidato dele, né? É óbvio que tem, tem intenções eleitoreiras ou tinha intenções eleitoreiras. Então a justiça não pode deixar passar isso impune, deixar isso passar impune, assim como até agora não fez nada em relação ao que Pablo Marçal pintou e bordou durante a eleição também do primeiro turno, é, é, é abrir uma, um precedente perigosíssimo, perigosíssimo. Eu duvido, Dai, se fosse um governador de esquerda que tivesse feito isso ao lado do Boulos, se isso já não teria uma repercussão muito maior, sabe? É, porque é isso, é, tá difícil realmente da gente acreditar que a justiça vai fazer algo contra o governador de São Paulo em relação a essa fala que é tão criminosa sendo que ele não apresentou evidência. Se ele apresenta uma evidência, como a gente falou, ele poderia ter feito outras coisas, não precisava subir num palanque ao lado do candidato dele e trazer essa informação, ele poderia ter feito muita coisa. Agora, numa entrevista de coletiva de imprensa ao lado do próprio candidato, trazer isso, ah, por favor, né, se a justiça não punir isso com rigor vai ser palhaçada. Assim como precisa punir com rigor também o que o Marçal fez no final do primeiro turno em relação àquela falsidade que eles criaram em relação ao Boulos. E não é só porque é o candidato da esquerda, tá? Qualquer outro candidato que tivesse sido vítima desse tipo de farsa tem que existir uma punição muito, mas muito rigorosa. Bom, essa é a minha opinião. Qual é a sua? Deixa aqui embaixo que a gente lê todas as opiniões, tá bom? Dai, mais algum ponto que você queira trazer? Não, muito obrigada, Lucio, inclusive por lembrar desse crime que o Marçal cometeu com um laudo falso em nome do Boulos. Tá aí, né? Até agora? Nada. Esqueceram já. Obrigado, Dai. Na tela pra você é o nosso novo canal do Meteoro, a TV Cringe, youtube.com barra arroba TV Cringe Brasil, o canal do Meteoro que mistura vídeo e ensaio React e TV dos anos 90. Aí, olha só, a gente fala sobre cultura, sobre arte, história, filosofia, ciência, cultura, pop. Então, tem muita coisa legal. Eu já vi, a Sofia já me contou, inclusive, os próximos roteiros que estão pra sair por aí. Olha, tem muita coisa legal chegando, tá? Então, vem aqui na TV Cringe e aí você vem nesse botãozinho de se inscrever e ativa o sininho, porque aí todo conteúdo novo que sai, você não perde, tá? O conteúdo mais recente é um vídeo-ensaio sobre a ideologia escondida no universo Marvel. Se você gosta dos filmes, gosta de assistir os filmes de herói, tá tudo bem, pode continuar assistindo. Mas é legal que você tenha também essa visão diferenciada dessa ideologia por trás do MCU, tá bom? Então fica aqui a dica pra você se inscrever, mas é claro, só se você quiser. Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho